As combinações de roupas femininas com calça e blusa são uma das opções mais versáteis para o guarda-roupa feminino. Combinando diferentes cores, tecidos e estilos, é possível criar inúmeros looks elegantes e confortáveis para diferentes ocasiões. Nesse vídeo, vamos dar algumas dicas e sugestões para ajudar você a escolher a melhor combinação de calça e blusa. Para começar, é importante escolher a calça certa para o tipo de corpo. As mulheres com pernas mais longas podem optar por calça skinny ou flare, enquanto as mulheres com pernas mais curtas devem preferir os modelos com corte reto. Já as blusas podem ser escolhidas de acordo com o tipo de evento ou ocasião. Blusas mais soltinhas e estampadas podem ser usadas em eventos informais, enquanto as blusas mais estruturadas e monocromáticas são ideais para ambientes de trabalho ou eventos mais formais. E para você, quais são as suas combinações preferidas com calça e blusa? Deixe o seu comentário para gente! Quer ver outras dicas com calças aqui no canal? Comenta, amei as dicas, para que a gente possa trazer mais dicas para você! As combinações com calça e blusa têm várias alternativas para criar looks modernos. Lembre-se sempre de ousar nas combinações e criar looks que expressa em sua personalidade e individualidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com uma amiga que também é apaixonada por essa combinação! Tchau! 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 Tchau!